Olá, seja bem-vindo ao canal Notícias Populares. Para não perder nenhum vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Após ser expulso de A Fazenda 14, Tiago Ramos foi encontrado nas ruas de São Paulo por fãs durante a manhã desta sexta-feira dia 21. O modelo usava as mesmas roupas da noite anterior, mas estava sem os sapatos e fumando. A irmã de Tiago afirmou nas redes sociais que ele passa bem. As imagens foram feitas pelos arredores do Parque Vila Lobos, zona oeste da capital paulista. Sorridente, o ex-padrasto de Neymar posou para fotos e vídeos com os fãs, fez dancinhas e apareceu com um cigarro eletrônico nas mãos. Diante da repercussão das fotos e vídeos, Thalia Ramos, a irmã do atleta, falou que ele estava bem, perto da casa de uma amiga, e havia saído apenas para comprar cigarro. Alguns sites de notícias entraram em contato com a Record para saber qual foi o protocolo que Tiago Ramos seguiu após a expulsão, mas não tiveram retorno até a publicação deste vídeo. E foi isso, deixe seu like, diga o que você achou aqui nos comentários e se inscreva no canal. Até daqui a pouco com mais um vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho